Paulo, prazer, está falando com você, mas não fez através do blog do Paulo Pereira, o famoso PT. Dizer que, muito feliz, na tarde e noite, dessa quinta-feira, nós que já vimos de Alômbando há algum tempo, uma federação do povo, e reunimos o TV, o PCdoV e o PT para abraçar a nossa pré-candidatura, é muito, muito satisfação. Então, agora a gente treinar cada vez mais os nossos laços, traçar as estratégias partidárias e, se Deus quiser, evoluir. Uma ideologia, repito, já vinha sendo construída, pois cela no momento de diversidade. El, dessa aliança que vem, sim, feita, construída há algum tempo com a federação, trará, com certeza, mais apoio e mais condições para que essa pré-candidatura sua seja consolidada agora em junho e seja também, posteriormente, trabalhado junto com essa federação, quem sabe até aliança junto ao governo federal, junto a outros projetos a nível de Estado. Qual a importância desse momento dentro dessa conjuntura? A federação, ela é genuinamente popular, por quem a representa, por quem a propõe, e ela nasce aqui no município e vai também se estender ao governo estadual e, se Deus quiser, federal. Há também esse contato de estreito, que, inclusive, tem partido aqui que representa a presidência da República, a pessoa do presidente do povo. Então, isso é muito importante, do nascedor até a esfera mais alta dos entes federativos, a gente vai estar mais representado e fortalecer o próximo embarque, que é agora em 2024.